E aí, galerinha do meu canal, olha eu aqui de novo, professora Jane Marques, né? Essa é a nossa segunda aula da semana, vamos dar continuidade aos nossos estudos, como vocês já sabem, sou professora de ciências e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E no nosso meme de hoje, nós temos a imagem dizendo, professor em quarentena, santa tecnologia, né? E se não fosse essa tecnologia que nós temos agora, ia ser bem difícil a gente passar por esse momento. E graças a Deus, nós temos essa tecnologia ao nosso favor, que faz com que eu e você, independente de termos juntos fisicamente ou não, nós vamos continuar estudando. Então, continue estudando mesmo diante de todas as dificuldades, nunca pare, persista nos seus estudos, ok? E vamos agora para o nosso momento de reflexão, né? O momento que a gente sempre faz antes das nossas aulas. Bom, a frase de hoje é a seguinte, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Queridos, todos nós queremos ter um bom futuro, não é verdade? Eu tenho certeza que o seu papai e a sua mamãe, eles querem o melhor para você, né? Só que para que você chegue no melhor, é preciso que nesse momento você faça a sua parte, que você se esforce, que você se dedique aos seus estudos. Eu sei que nesse momento não deve ser muito fácil de você estudar online, com certeza até uma dificuldade de concentração. Mas, eu digo a você que se você, nesse momento, se esforçar, procurar dar o seu melhor, eu tenho certeza que você vai ter um futuro muito maravilhoso, um futuro brilhante de muito sucesso. E se você não fizer isso, infelizmente, você vai ter que aceitar o que a vida trouxer para você. Então, se vier somente dificuldades, você vai ter que aceitar. Por quê? Porque você não plantou coisas boas para o seu futuro. Então, plante agora, estude agora, se dedique, faça o seu melhor, que eu tenho certeza que você terá um futuro maravilhoso. Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Vamos dar, então, continuidade na nossa aula. A nossa aula passada, a gente falou um pouquinho, a gente deu continuidade do nosso conteúdo. Nessa aula passada, nós estávamos estudando sobre a influência da temperatura na mudança de estado da matéria. Então, a gente estudou um pouquinho como a questão da temperatura vai fazer com que a matéria passe de um estado para outro. Então, a temperatura é muito importante, ela é a causadora dessa mudança no estado da matéria. Então, assim como a matéria pode receber o aquecimento para que haja essa mudança no seu estado, ela também pode receber o resfriamento. Então, quando a matéria resfria, ela recebe o frio, ela também pode sofrer mudanças no seu estado. E aí, nessa última aula, nós vimos isso. E aí, a gente aprendeu um pouquinho sobre curva de aquecimento. ensinei os senhores, né, que a curva de aquecimento, nada mais é que um gráfico, né, que mostra para a gente, ou seja, que registra para a gente medidas de temperatura, e essas medidas de temperatura fazendo essas mudanças no estado da matéria. Isso é curva de aquecimento, né, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês naquela imagem que vimos na nossa última aula. E aí, hoje a gente vai continuar, né, falando sobre isso, só relembrando, né, que essa curva de aquecimento, ela é muito importante, porque é um gráfico mostrando para a gente a mudança do estado da matéria sendo influenciado devido à temperatura. E é isso que nós vamos falar hoje na nossa aula de hoje. Eu peço que você, nesse momento, você abra seu livro, pegue seu livro didático, abra seu livro didático na página 11, e vamos dar continuidade aos nossos estudos na página 11, ok? E aqui a gente tem, né, essa curva de aquecimento aqui, né, esse gráfico mostrando o quê? A mudança no estado da matéria, quando essa matéria, ela passa pelo aquecimento, né, atua aqui. Esse gráfico é chamado de curva de aquecimento, ou seja, aqui eu tenho temperatura, né, aumentando, e conforme essa temperatura vai aumentando, eu tenho o quê? Durante um intervalo de tempo, eu tenho mudança de estado da matéria. E aí, uma coisa que você tem que entender nesse gráfico de curva de aquecimento, é que esse gráfico, ele sempre vai funcionar assim, né, o eixo Y mostrando temperatura, e o eixo X mostrando tempo. Então, eu tenho aqui o tempo e a temperatura sendo medida. Todas as vezes que você vê o gráfico, tá vendo onde eu estou apontando? Todas as vezes que você vê o gráfico subindo, você já sabe que eu tenho temperatura aumentando em um intervalo de tempo. Quando você vê que a curva, ela fica reta, tá vendo aí? A curva reta, é porque aquela temperatura ali, ela está constante, tá bom? E aí, toda vez que você vê esse gráfico, né, ele se elevando, você já sabe que eu tenho aumento de temperatura ali. Quando aquele gráfico fica reto, a minha professora está marcando aí, quando ele fica reto, você já sabe que ele está em temperatura constante. Então, numa curva de aquecimento, eu vou ter o quê? Sendo registrado tanto o estado, né, da matéria, quanto a temperatura que está sendo exercida ali naquele determinado estado da matéria. Aí, você pode me fazer a seguinte pergunta, professora, essa curva, né, esse gráfico, ele está sendo feito, né, sendo elaborado, conforme a temperatura vai aumentando. Mas, pode ser feita de forma inversa, ou seja, ao invés de ser uma curva em que a matéria está passando por aquecimento, ela pode ser um gráfico em que a matéria está passando por resfriamento? Sim, pode. Essa curva de resfriamento, a gente pode ser representada também no gráfico, como você vê aqui, onde eu estou circulando. E esse gráfico aí já vai ser chamado de curva de resfriamento, ou seja, é o inverso da curva de aquecimento. Na curva de aquecimento, a matéria está sendo aquecida, está recebendo calor, e na curva de resfriamento, ela está sendo que, é, recebendo, está sendo resfriada, né, temperatura baixa. E é o que você vê aqui na imagem. Então, você vê aqui, ó, há uma curva de aquecimento, onde você vê o processo ao contrário, né. Olha só, a temperatura, a matéria, né, começa no estado de vapor, o estado dela está em vapor, a temperatura dela está acima de 100 graus Celsius, ela está no estado de vapor, aí, nesse intervalo de tempo, ela vai permanecer constante, né, a 100 graus Celsius, ela vai permanecer constante, depois, a temperatura dela vai cair mais ainda, né, de 100 para 0, e aí a matéria já vai estar em estado líquido, aí, o resfriamento permanece constante, e aí, quando aquele resfriamento, ele cai de 0 para baixo, né, ou seja, de 0 até menos 10, aí, a gente já observa que a matéria já vai estar em outro estado, esse resfriamento já vai estar no estado sólido, estado de gelo. Então, quando eu quero representar a mudança da matéria no intervalo de tempo com a temperatura, né, sendo aumentada, o gráfico, né, vai ser chamado de curva de aquecimento. Quando eu tenho a matéria, né, já sendo trabalhado numa outra situação de resfriamento, ou seja, ao contrário, a temperatura caindo, né, de 100 para baixo, eu já vou ter uma curva de resfriamento. Ok? E aí, uma coisa que nós temos que atentar, ficar, né, em alerta, é que esses dois tipos de gráficos, tanto, né, a curva de aquecimento ou de resfriamento, né, da água, vão caracterizar a presença de patamares indicando temperaturas constantes durante o ponto de fusão e de ebulição, né. Então, quando você tem uma curva de aquecimento, né, aquele ponto em que o gráfico está reto, né, é mostrando um processo de fusão ou de ebulição no aquecimento, se você estiver trabalhando com uma curva de resfriamento, quando o gráfico estiver, né, a linha do gráfico estiver na horizontal, você já sabe que pode estar passando pelo processo de condensação ou solidificação, isso numa curva de resfriamento. Curva com essas características registra um comportamento de uma substância. Aí nós temos aqui, né, essa curva de aquecimento. Então, em sistemas constituídos por uma única substância, a temperatura permanece constante durante todo o processo de mudança de estado, que é o que a gente vê aqui. Você tem aqui a matéria no estado sólido passando para o líquido todas as vezes que essa matéria estiver passando de um estado para o outro, ela vai estar passando por um processo, né, que vai fazer com que o estado dela mude. No caso aqui, ó, você tem aqui a matéria no estado sólido passando para o estado líquido. E aí, na curva, né, no gráfico, essa mudança, ela vai estar assim, ó, na horizontal. e aí você já sabe que a temperatura aqui, ela vai ser o que? Constante. Ela não vai mudar. A temperatura vai estar constante. Então, aqui nesse gráfico de aquecimento que a gente está vendo aí, o ponto, né, em que está ocorrendo fusão e o ponto que está acontecendo ebulição, a temperatura, ela vai permanecer constante, né, ela não vai mudar. E isso, quando você tem apenas uma curva de aquecimento ou uma curva de resfriamento com apenas uma substância. Agora, quando há mais de uma substância, ou seja, quando você tem uma mistura de substâncias, né, durante a mudança de estado na matéria, geralmente vai acontecer o quê? Variação de temperatura, né, vamos observar aqui, então, esse gráfico, né, aqui eu tenho esse gráfico e aqui eu tenho, né, curvas de aquecimento de uma mistura, ou seja, uma mistura de água e sal. Mistura de água e sal é uma mistura homogênea, né, porque vai apresentar somente uma fase. Então, quando você mistura água e sal, vira uma coisa só, por isso que ela é uma mistura homogênea. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, a gente tem aqui uma curva de aquecimento mostrando aqui como se comporta essa mistura, né, essas substâncias. E aí, a gente vê o quê? A gente, analisando esse gráfico, você vê aqui que a água pura, olha, né, ela mantém um certo tipo de, um certo nível de temperatura, né, de 22,5 graus, aí chega aqui a 100 graus e ela se estabiliza, ela permanece constante. Já a água com o sal, ou seja, uma mistura homogênea de água e sal, já não vai mais apresentar, né, pontos de ebulição constante como quando a água ela está pura, né, ou seja, quando a água se mistura a outra substância, a sua curva de aquecimento vai ocorrer o quê? Variação. Tanto que ela saiu daqui de 25,5, essa mistura de água e sal e quando chegou aqui no ponto né, de ebulição ela não se manteve constante ao contrário, olha, ela se manteve que é instável, né, ela aumentou, baixou, então a gente vê que o quê? O que que a gente pode concluir? Que há essa diferença, que há quando você fala de uma substância, somente de uma substância ela vai se comportar apenas daquela forma, quando você fala de mistura de substâncias aí esse gráfico ele já não vai ser o mesmo, ele vai variar por quê? Porque as substâncias elas têm pontos de fusão, de ebulição, de condensação e solidificação diferentes, né, vai de substância para substâncias. então quando a gente tem, né, um sistema em que eu tenho várias substâncias reunidas, ou seja, mais de uma substância que eu tenho uma mistura como essa que nós acabamos de ver de água com sal, a temperatura ela com certeza ela vai variar, ou seja, toda vez que aquela mistura estiver passando, né, por uma mudança de estado, a temperatura dela vai variar, não vai permanecer constante, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, nessa curva de aquecimento, estão vendo? a matéria ela está passando do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, só que quando chega aqui, ó, na mudança de estado, ou seja, quando chega no ponto de fusão e ebulição, o gráfico não permanece mais na vertical, não permanece mais na horizontal, ou seja, ele não permanece mais retinho, você vê, ó, que é o que? Uma variação de temperatura, né, à toa, e a linha não está mais, né, na horizontal, ela já está um pouco inclinada, então, quando você tem uma mistura de substâncias, esse estado, né, na matéria, esse ponto aqui em que a matéria vai estar passando por mudanças de estado, a temperatura não vai mais permanecer constante, ou seja, vai ocorrer variação de temperatura. E aí, nessas situações em que existem misturas, né, o que que pode acontecer? Existem misturas que apresentam o comportamento como se fosse uma única substância durante o ponto de fusão ou de ebulição, né, ou seja, existem substâncias que se misturam e quando elas entram em processo de fusão ou de ebulição, elas apresentam um comportamento como se elas fossem uma única substância. E aí, essas misturas especiais, né, que fazem isso, elas são denominadas de eutética e asiotrópica. Olha aqui na esquerda, aqui na esquerda você tem uma mistura especial é dita eutética. Se você for observar, essa mistura eutética, ela é uma mistura que quando ela chega aqui, ó, no ponto de fusão, a temperatura dela vai permanecer o que? Constante. Só que quando chega na mudança de estado para ebulição, aí a temperatura dela já não permanece constante, vai variar. então a mistura eutética é aquela mistura em que o ponto de fusão dela é constante, mas o ponto de ebulição é variado. Já a zeutrópica, que é essa da sua direita, essa aqui que eu estou circulando, é ao contrário, o ponto de fusão dela já é variado, já o seu ponto de ebulição já permanece constante. importante. Então, são misturas especiais que apresentam esse comportamento como se fosse uma única substância durante a mudança de estado de fusão e ebulição. Não esqueça, quando essa mistura é eutética, o ponto de fusão dela é constante e o de ebulição é variável. Quando ela é azeotrópica, o ponto de fusão é variado e a temperatura de ebulição já é constante. Vamos falar, então, agora, sobre a influência da pressão, né? Vamos falar um pouquinho sobre a influência da pressão sobre a matéria. Então, até o momento, os valores para a temperatura de fusão e de ebulição foram considerados o quê? A pressão de 1 ATM, ou seja, a pressão atmosférica ao nível do mar. No entanto, à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e isso altera a temperatura necessária para a transição da matéria de um estado para o outro. olha só aqui nessa imagem que nós estamos vendo aí na nossa tela. Vamos entender um pouquinho aqui, né? Essa é uma representação esquemática disso que eu acabei de falar, né? Então, quando a gente está a 1 ATM, ao nível do mar, o ponto de ebulição e difusão vai ser 1, né? para determinada substância, para determinado ponto de mudança da matéria. Quando a gente vai para o lugar mais alto, né? A pressão atmosférica fica menor. Olha só aqui na imagem. Você tem aqui a cidade de Santos, né? Que fica, né? Lá em São Paulo. aqui, essa cidade de Santos, ela está a nível do mar. Então, o ponto de difusão e ebulição, por exemplo, da água, vai ser, o ponto de difusão vai ser 0 graus Celsius e o ponto de ebulição vai ser 100. Quando você sobe, né? Quando você vai para um lugar mais alto, como exemplo aqui da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela já está a 750 metros de altitude, né? Então, a altitude é maior do que na cidade de Santos. Cidade de Santos está ao nível do mar. A de São Paulo, não, não está mais ao nível do mar, porque ela já está a 750 metros de altitude. E aí, a pressão atmosférica vai ser menor. E aí, o ponto de ebulição e difusão da água lá em São Paulo já vai ser bem diferente do que na cidade de Santos. A diminuição da pressão atmosférica em certos locais faz com que o cozimento dos alimentos, por exemplo, fique mais lento. Mas você sabe me explicar por que que acontece isso, né? Por que que em locais em que a pressão atmosférica é menor, ou seja, locais que estão em mais altas, altitudes, é menor? Por que será? Então, para que o líquido entre em ebulição, sua pressão de vapor deve ser igual à pressão atmosférica. Dessa maneira, em regiões cuja pressão local é menor, a igualdade é atingida mais rapidamente, ou seja, é mais fácil atingir a temperatura de ebulição do líquido. Isso quer dizer que a temperatura é menor. Em Santos, por exemplo, a água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius. Já na cidade de São Paulo, ela atinge a ebulição a 98 graus Celsius. por quê? Porque quanto menor a pressão atmosférica, menor é a temperatura de ebulição de um líquido. No entanto, o cozimento dos alimentos é favorecido pelo aumento da temperatura em locais de maior atitude. Pelo fato de água ferver em temperatura abaixo de 100 graus Celsius, a preparação dos alimentos torna-se mais lenta. Ou seja, é necessário um tempo de cozimento bem maior. Então, há uma certa desvantagem de se morar em lugares em que a atitude é bem mais alta. Por exemplo, ele fez um comparativo da cidade de Santos com a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está em altas altitudes, 750 metros de altitude. Já Santos, a cidade de Santos está a nível do mar. Na cidade de Santos, o alimento tem um intervalo de tempo maior para cozinhar. já na cidade de São Paulo, que está a 750 metros de altitude, o ponto de ebulição na cidade de São Paulo vai ser menor, vai ser em 98 graus Celsius. E aí, por isso, o cozimento lá vai ser muito mais lento. Por quê? Porque o alimento vai entrar em processo de ebulição muito mais rápido. E aí, o cozimento vai demorar mais para ser concluído. Certo? E aqui a gente tem uma leitura complementar, é o Saiba Mais, que diz assim, vamos lá ler. E diz, por que é comum o uso da panela de pressão para acelerar o cozimento? Por que será? Por que que nós temos que usar? Porque nossas mães ou eu, as suas mamães usam panela de pressão para acelerar esse cozimento? Por ser um recipiente hermedicamente fechado, que permite a saída de vapor apenas quando a pressão excede certo valor, a pressão no interior da panela é elevada. desse modo a água dentro da panela de pressão ferve em uma temperatura superior a 100 graus Celsius aproximadamente a 120 graus Celsius. Com a temperatura mais alta o cozimento dos alimentos ocorre em um tempo menor comparado às panelas convencionais, ou seja, a panela de pressão ela vai acelerar o cozimento porque dentro da panela vai estar a uma temperatura de 120 graus Celsius e aí automaticamente o alimento vai cozinhar bem mais rápido se tivesse numa panela que não fosse a de pressão. E aí um ponto aqui para a gente finalizar ele diz que a pressão atmosférica tem pouca influência na temperatura de fusão ou seja, quando a matéria ela passa do estado sólido para o líquido a pressão atmosférica ela não interfere em muita coisa não. Esse valor é alterado somente para variações de pressão maiores do que as provocadas por mudanças de altitude. Em geral quanto menor a pressão menor é a temperatura de fusão exceção da água. Então a pressão atmosférica ela não vai influenciar muito na temperatura de fusão mas se essa pressão essa pressão atmosférica ela for menor a temperatura de fusão também vai ser menor com exceção da nossa amiga água que não vai mudar o ponto de fusão dela vai ser de zero grau Celsius independente de qualquer coisa. Ok? Meus amores então esse foi o nosso conteúdo da nossa aula de hoje professora vai deixar uma atividade aqui para vocês para vocês fazerem agora tá bom? Bom a atividade de hoje ela está na página 15 do seu livro didático você vai fazer a questão 6 7 8 da página 15 15 e irá fazer também a questão 9 questão 10 questão 11 da página 16 tá bom? Essas são as nossas atividades de hoje tá bom? Página 15 e 16 do livro didático a professora vai estar deixando também uma atividade para casa tá bom? Vocês irão copiar as questões no caderno de ciências e irão responder no seu caderno ok? Meus amores boa tarefa para vocês e irão para vocês e irão